Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um aqui pro nosso canal E dessa vez vamos falar aqui de dois Pro Players, né, do Kurt e do Tex Pra quem não sabe, o Kurt foi banido há um tempo atrás por um ato que ele fez em uma live Eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, tá E a EA então decidiu banir ele das competições O cara é Pro Player e tudo mais, ia lá pro Mundial E ele foi banido por um ato que ele fez numa live ali no momento de raiva, né Todo mundo tem aquele momento de raiva e tudo mais Não sei se vocês se lembram disso Porém vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá galera Então acho bem interessante que vocês vejam aqui e tirem as próprias conclusões de vocês Se realmente o pessoal aí tá tentando ou talvez começando a se virar contra a EA, né mano Tudo começou então, aqui pra vocês entenderem Em uma entrevista lá do Castro e tudo mais Só pra vocês saberem aqui que o Castro não é aquele cara assim bonzinho, tá ligado Às vezes ele cria ali um caso e tudo mais Inclusive nessa entrevista aqui que o Castro tava falando Ele foi lá, começou a debater com ele e tal Falou umas paradas lá Aí eu quero mostrar pra vocês então o ato que gerou esse bando do Kurt Em ir pras competições da EA Mas antes pra vocês entenderem um pouquinho do histórico do jogador Em uma competição que se eu não me engano do FIFA 18, né Que ele já vem aí participando há bastante tempo Ele faz um gol E se eu não me engano aqui na saída de bola O cara aí já toma o gol, cara Então vocês vão ver aqui que na saída de bola, né Naquele famoso kick-off Ele já toma o gol Ele é aquele famoso cara que não guarda nada pra si, tá ligado Não é aquele cara que é Queridinho da EA Que realmente fala o que pensa E vocês estão ligados que normalmente quando o cara é um queridinho da EA e tudo mais Ela traz ele assim na mãozinha Porém quando o cara fala a verdade, galera A EA tende realmente a encobrir ele, né E aí vocês estão vendo que nesse lance aí Ele levou o gol na saída de bola E ele falou pra mim, chega Não quero mais jogar E saiu, velho E tipo assim Isso é visto com maus olhos, né Por quê, galera? Porque o cara tá jogando uma competição internacional Tá todo mundo assistindo Geral em assistindo E o cara me leva um gol na saída de bola E ele fala pra mim, chega O cara deu um rage Uma competição ao vivo, mano Então vocês estão vendo aí Que o cara realmente ficou puto Tipo assim, não tem condições De levar um gol na saída de bola O que realmente a gente sabe que acontece Desde muitos Fifas, né, galera Então o pessoal conversou com ele Vocês estão vendo ali no cantinho Até que ele resolveu voltar E aqui, galera Então o gesto aí Que levou ele a ser banido Das competições, tá Vocês podem ver Que ele ficou putaço Não sei se levou um gol Começou a mostrar dedo Fazer gestos aí Obscendos e tudo mais Então tudo isso Eu tô mostrando Pra que vocês realmente Entendam a história, tá E ele fica ali Pai Como se não tivesse satisfeito Eu acho que se tivesse Só feito o gesto Não teria acontecido nada Porém ali naquele momento De raiva É... Fudida, né O cara tá puto já Tá tirando foto E não quer saber de mais nada Aí ele vai Pega uma camisa no chão, né Na verdade uma parada Com o logo da EA Sports E cospe lá no logo da EA Sports Mano, ele pega o logo da EA Sports Olha lá Vocês estão vendo que é o logo da EA, ó E cospe no logo da EA E por isso ele foi banido, né Mas isso já faz um tempo, galera Já tem cerca aí de três meses Três meses e meio Que ele fez aí Essa ação Porém, galera Parece que ao longo desse tempo aí Ele continuou aí Insultando a EA Porque não podia ir mais E a EA resolveu então Banir ele Banir a conta dele, véi Então o cara tinha uma conta de dez anos E foi banido Assim, eu acho que Existe a liberdade de expressão, né Galera Onde A pessoa Poderia ali Falar o que pensa Sem ser banido Aí algumas pessoas aqui Eu vi alguns tweets Falando que Ele tava ameaçando Funcionários da EA E tudo mais E a gente tem aqui Alguns tweets dele aqui, ó Que eu vou abrir aqui pra ler juntamente com vocês, ó Fim do dia Eu nunca disse nada que não deveria Isso é apenas o mais profundo do que se pensa Eles não me queriam competir em eventos Porque estavam com medo de vencê-los Agora eu sou a segunda maior serpentina do jogo deles E estão com medo de que eu supere o garoto de ouro Aí, tipo assim Aqui eu acho que ele foi Foi longe demais, né, galera Porém Porém, vocês podem ver que o Twitter dele Inclusive é verificado, né Não é qualquer jogador O cara tem 92 mil seguidores aqui Inclusive, eu não sei se foi no Twitter Ou no canal dele do YouTube Ele ganhou 4 mil seguidores Depois de levar esse ban, tá Então acaba que foi um pouquinho legal pra ele Que também, de certa forma, né Então eu vou mostrar pra vocês aqui Mais uma paradinha aqui Que ele falou Só pra vocês entenderem aqui, ó Mas quando tudo estiver dito e feito Vamos vencê-los Confia em mim Eles têm dinheiro Mas nós temos número Foda-se, então Todos do seu lado O cara realmente tá putaço, né, mano Porque realmente é um pouco de sacanagem Banir a conta E aqui tá a informação De que ele foi banido, ó Sua conta foi bloqueada Permanentemente Por violar os serviços aí Os termos de serviço da Electronic Arts, né, véi Então o cara perdeu uma conta De 10 anos Ele fala aqui nesse tweet Que ele perdeu uma conta de 10 anos, ó Incrivelmente, honestamente Banir-me dos seus eventos de eSports Não foi suficiente Tentar banir-me meus canais do tweet do YouTube Não foi suficiente Então vocês estão vendo que a EA Tentou banir o tweet dele, né O canal do tweet do YouTube Agora eles encerram a minha conta de 10 anos Mais do Foot Founder Sem palavras Então encerrar a conta do menino aí, mano Realmente aí É um pouco de sacanagem Em relação a isso Porque assim É, vamos supor que Tem um cara lá falando mal da EA A gente mora, né Num país com liberdade de expressão Não sei se lá onde ele mora Não sei se ele mora nos Estados Unidos Ou no Canadá Eu acho que o pessoal pode sim Falar o que pensa, né, véi É lógico que não pode, pois sim O cara ameaçar e tudo mais É, não sei exatamente como que foi Que essas ameaças Em relação ao que eles estão falando, né Ele fala que nunca fez isso Porém, cara É, banir a conta do cara Por desrespeitar Até que vai Mas tentar banir o canal do YouTube do cara Porque fala mal do jogo, mano Aí tipo assim Eu acho que a EA Já tá ultrapassando um pouco dos limites, né Agora eu quero falar um pouquinho pra vocês O Tex O Tex Nesse final de semana, galera Rolou aí o FUT Champions Cup, né E ele falou aqui Nessa pequena entrevista Entrevista, né É, estamos aqui e tudo mais É, quando você entra no jogo Tem 50% de chance de cada um ganhar Infelizmente O FIFA não é recompensador Ele falou isso depois de fazer um ataque, tá, galera Depois desse ataque que ele fez Ele acertou uma bola na trave, se eu não me engano No FUT Champions Cup E ele foi eliminado pelo Will do Sarri também Tenho quase certeza disso No contra-ataque ele levou um gol, tá, galera Parece que esse gol gerou a eliminação do jogador E aí ele falou isso Vou mostrar aqui pra vocês, ó Que ele falou aqui, ó Tá traducido, ó O melhor lá fora E ele diz que o FIFA não é que é o recompensador Qualquer um pode ganhar e todo mundo odeia Foi isso que ele falou, então É, nessa entrevista, tá, galera Será, então, que o cara tá começando a se revoltar também contra a EA No final de contas, não somos só nós, meros mortais Que achamos que o FIFA não é recompensador Que o FIFA lhe ajuda realmente algumas pessoas Que ele já meio que seleciona quem vai ganhar Que é 50%, 50% Além de ter uma pessoa que joga melhor ou não Então o que ele falou aqui, tipo assim É, não necessariamente fala que uma pessoa é escolhida pra ganhar Mas que quando entra em campo Independente se você é uma pessoa ruim ou boa Pelo menos no meu entendimento Você tem 50% de ganhar Igual ele chegou lá e chutou uma bola na trave Levou o gol no contra-ataque E foi eliminado, né Então mais ou menos foi isso aí que eu entendi E assim, cara Eu sempre achei ele um jogador muito bom Disso não podemos negar, né Porém eu acho assim um pouquinho que ele talvez Se colocava num pedestal acima dos outros também, tá Então talvez por isso ele tenha falado isso, né No momento ali de raiva Realmente, como eu falei pra vocês O cara joga muito Ele foi várias vezes aí campeão do FUT Champions Cup Inclusive, se eu não me engano Foi campeão também no ano passado De várias FUT Champions Cup Porém foi eliminado e falou isso, galera Talvez então Os pro players tenham o mesmo pensamento que a gente Mas às vezes ficam ali na calada Por realmente ter medo de acontecer a mesma coisa Que aconteceu aí com o Kurt, né Então será que quem fala mal do jogo Tem a conta banida Quem fala mal do jogo ali Eliminar de competições Isso é certo? Vocês acham que isso é uma parada certa de se fazer? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários Esse foi então o nosso vídeo de hoje Será que o pessoal realmente aí vai se Ter um motim em cima daí? Acho muito difícil, né, velho Porque realmente o pessoal aí que joga e tudo mais É o trabalho deles Alguns não conseguem falar mal Outros já falam E aí acaba aí às vezes Tentando, né, calar as pessoas Como fizeram aí com o Kurt Tentando fazer ele desaparecer do cenário do FIFA Eu vou ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se querem mais vídeos como esse Deixe o seu like Deixe a sua opinião também aqui nos comentários É nóis Tamo junto Aquele abraço E eu fui Tentando, né, calar as pessoas 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 Obrigado.